Hora de dica feminíssima por aqui e eu quero saber se você já garantiu aquela carne maravilhosa para o churrasco do final de semana. Ainda não? Pois então, vai na Alfredo Comércio de Carnes. A Alfredo Comércio de Carnes já está há 60 anos no mercado aqui em Porto Alegre, atendendo sempre os melhores bares, restaurantes e hotéis da nossa cidade. E agora tem uma loja, uma boutique de carnes para consumidor final. E o melhor, gente, com preço de distribuidor. Pensem assim, comprar melhor carne pelo melhor preço. Não existe, né? Só com a Alfredo. A Alfredo tem uma loja na Ramiro Barcelos, mas também trabalha com sistema de delivery. Tem muitas promoções toda semana e a gente tem a garantia de estar recebendo um produto incrível em casa. A Alfredo também tem um diferencial que é nos mandar as carnes fracionadas, já como nós queremos. Então, por exemplo, você quer a carne, uma carne cortada em iscas, ela já vem cortadinha em iscas e embalada na quantidade que você quer, embalada a vácuo, prontinho para congelar. Então, fica aqui a dica da Alfredo Comércio de Carnes.